Olá pessoal, eu sou a Amanda Monteiro e nesse vídeo vou mostrar como você pode colocar uma voz diferente no seu vídeo Voz diferente no vídeo Pelo celular, através do aplicativo CapCut Vamos abrir o aplicativo CapCut Caso você não tenha o vídeo aqui salvo no seu rascunho, clica aqui em novo projeto Para buscar o vídeo no seu dispositivo Em seguida, vamos clicar em texto Adicionar texto Você vai adicionar aí o seu texto Em seguida, com o texto selecionado, nós vamos vir nessa opção aqui, conversão de texto em fala Aqui você escolhe o idioma E aqui teremos algumas opções Voz diferente no vídeo Voz diferente no vídeo Voz diferente no vídeo Voz diferente no vídeo Masculina também Voz diferente no vídeo Voz diferente no vídeo Eu escolhi essa aqui Vamos dar ok Voz diferente no vídeo Agora, esse aqui, o texto, nós podemos excluir Não se preocupem, porque a voz que nós colocamos aqui vai permanecer Voz diferente no vídeo Olha, vocês viram aqui que no final entrou a marca d'água do aplicativo Mas o próprio aplicativo permite que a gente retire essa marca d'água de forma gratuita Então, olha, vamos selecionar e excluir Prontinho Voz diferente no vídeo Mas é um vídeo que já vem com a voz Como nós podemos fazer isso? Caso você queira tirar sua voz e colocar a voz diferente no vídeo Fica aqui comigo que eu vou mostrar Olha, eu vou pegar aqui um outro vídeo Eu tenho ele aqui no rascunho Se você não tiver, vai em novo projeto Olha, esse vídeo está com som, está com a voz E o que nós vamos fazer? Vamos selecionar Vamos vir também aqui em texto Em seguida, vamos vir na opção legendas automáticas Iniciar Olha, que ele converteu, olha Toda fala em texto Boa noite, criativos O vídeo de hoje Caso tenha que editar alguma palavra Você vem aqui, olha, edição em lote Vê se tem alguma coisa que precisa ser editada Alguma palavrinha que eu possa ter saído errada Você vai clicar E aqui você pode fazer a edição Em seguida, a mesma coisa, olha Conversão de texto em fala Ah, Amanda, mas aí eu vou ter que fazer isso de um por um? Não, não precisa Quando a gente clicar em conversão de texto em fala Aqui vamos escolher o idioma, não é? Você marca essa opção aqui, ó Aplicar a tudo Aí você vai escolher a fala que você quer Boa noite, criativos Marca essa opção, aplicar a tudo E dá ok Olha, todos eles foram convertidos Agora você vai ter que silenciar o vídeo original Porque senão, olha como vai ficar Boa noite, criativo Vai ficar um bolo só Da fala original do vídeo misturada com a fala que a gente colocou Então você vai vir aqui, ó E silenciar o vídeo Porque aí só vai ficar a voz diferente que a gente acabou de colocar Boa noite, criativos O vídeo de hoje entrou E a mesma coisa, você vai excluir esse texto E você pode deixar o seu vídeo legendado Isso serve pro primeiro que eu mostrei também, tá? Da gente escrevendo texto Você não precisa apagar o texto se você quiser deixar legendado Mas se quiser apagar, a gente vem aqui em edição e lote E a gente clica aqui em selecionar Selecionar tudo E a gente consegue excluir aqui tudo de uma vez Boa noite, criativos O vídeo de hoje entrou um pouquinho atrasadinho Mas tá no ar O foco desse vídeo é mostrar a voz diferente Eu não vou me aprofundar muito em legenda Porque eu já tenho um vídeo aqui Ensinando a fazer legenda automática E eu postei também recentemente um vídeo Ensinando a fazer legendas dinâmicas Como essa que tá aparecendo aí Em um aplicativo gratuito Que está disponível tanto pra iPhone quanto pra Android Então se você não assistiu ainda, corre lá Então é isso gente, qualquer dúvida É só deixar nos comentários que eu vou te responder Não esquece de deixar um like nesse vídeo E quem está chegando agora É muito bom ter você aqui Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Não deixe de se inscrever E ativar o sininho na opção todas Porque assim você não vai perder Nenhum vídeo que eu postar aqui E antes de encerrar esse vídeo Eu quero te convidar a me seguir nas outras redes sociais E conhecer os outros canais que eu tenho aqui no YouTube Os links estão todos na descrição desse vídeo E pra salvar o seu vídeo Você vem aqui em cima Aqui a gente pode escolher a resolução Vamos melhorar um pouquinho a qualidade Em seguida clica na setinha aqui Porque ele já vai direto pro seu dispositivo E sem marca d'água E é isso gente Foi esse o nosso vídeo de hoje Aproveitem bastante Fiquem com Deus E nos vemos nos próximos vídeos E nos vemos